Hello, players! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio de Lixo ao Luxo, não é mesmo? E olha só, primeiro eu quero falar pra vocês que calor é esse, minha gente. Sério, eu nunca sofri tanto pra gravar um vídeo nesse calor, mas tudo bem, tudo bem. Vamos continuar aqui. Hoje a gente pretende ir para o planeta dos alienígenas. Essa é uma promessa que eu venho falando há muito tempo e hoje ela vai se cumprir. Então é o seguinte, deixa eu dar uma pausa aqui. A Summer, vamos ver. Ela tá conversando com a mãe dela, ouvir pergunta de Júlia, contar piada. E ela tá subindo o que? A comunicação dela? Eu acho que sim. A única coisa que ela tem menos aqui habilidades é do pensamento, que é aprimorada com cartões didáticos ou tablet. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui. Cadê, cadê? Cartões didáticos. Como é que eu faço? Eu ainda não entendi como é que a gente faz isso. Amigável. Cartões didáticos aqui. Vamos ensinar necessidades básicas para a Summer. A Júlia vai fazer isso. A Chloe tá onde? A Chloe tá lá fora. A Chloe tá aqui fora e ela vai usar o troninho? É, acho que ela vai usar o troninho. A Gabi aqui tá dando uma olhadinha na Chloe. E as habilidades da Chloe são... Não, não, não. Põe no teu inventário, não larga o tablet por aí. Vai lá, ela tá indo, ela tá indo caminhando. E é bom ela caminhar porque vai subir aqui a habilidade de movimento. Acho que vai subir para o 4. Assim, eu espero. Meu Deus, quem é que tá aqui? Helena, Gabi, tá todo mundo aqui com o bebê. E a Júlia, vamos ver aqui. Ok. A Summer, ela já chegou no troninho 3. Vamos pegar aqui a Summer de novo. Amigável. Cartões didáticos, necessidades básicas. Vamos lá. Agora sim, vamos tentar subir um pouquinho mais as habilidades das bebês. Sabe por que eu tô fazendo isso agora meio com pressa? Porque elas vão fazer aniversário. Cadê? Olha só, em zero dias. Então, tipo assim, hoje vai ser o aniversário das meninas. A gente vai ter que fazer uma festinha para elas também. E a gente vai ter que também ir para o planeta Six Sun. Então, vai ficar um pouco difícil aí para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Espero que a gente consiga. Chloe chegou na habilidade 4 aqui. Ela pode correr agora. Então, cadê ela? Ah, muito bem. Ela tá andando mais rápido, gente. Olha que demais. Tá andando bem mais rapidinho. E ela ainda pode subir mais a habilidade dela. Gente, eu realmente fiquei bem louca cuidando dessas crianças. Não deu tempo de fazer tudo, todas as habilidades. Mas até que a gente subiu bastante. Porque pelo menos no level 3 ou 4 aqui no nível 3 ou 4 de cada habilidade é bastante coisa. Né? Pelo tanto que a gente sofreu aqui para cuidar delas. Então tá. E a Chloe vai usar o troninho agora. Agora, se ela chegar no nível 3 também, ela vai completar o troninho. Que vai ser legal isso. E a Gabi, gente, enquanto vocês estavam fora... Nós estávamos fora. Eu mandei a Gabi ficar fazendo o foguete porque eu não aguentava mais esperar ela fazendo o foguete. Então agora nós temos a habilidade 10. E o foguete também, ele já tá instalado. Cadê o foguete? Tá escuro agora, né? Pra mostrar pra vocês. O foguete tá aqui. Ele já tá... Ó, não temos mais aprimoramento pra fazer porque a gente já fez o buraco de minhoca aqui, né? Era o aprimoramento que tava faltando também fazer. Ia levar mais o episódio inteiro pra ela terminar de fazer. Então eu acabei já fazendo isso pra gente viajar logo que eu não aguento mais. Ó, a Summer tá com pensamento 3 aqui. Nível de pensamento, isso. Era o único que tava com 2, então já estamos com 3. E aí tá se comunicando ao mesmo tempo que a gente aprende os cartões didáticos. Então isso é legal. Vamos pedir... Vamos ver. A Chloe tá fazendo aqui troninho. Tá subindo. Tudo bem. Aqui. Meu Deus, soltou um pendinho. A Chloe soltou um pendinho. O que que tá acontecendo? Não, solta a Summer. Solta ela. A Chloe acabou. Acabou. E a Chloe vai aonde agora? Chloe acabou. Ótimo. Eu vou pedir pra Gabi limpar aqui. Limpar. E eu vou pedir pra Gisele... Não, pra Helena, vai. A Helena gosta... A Helena gosta de verificar aqui bebê. Vamos ver aqui. Cuidados do bebê. Adotar como dependente? Não. Ninguém tá dependente de nada. A Chloe precisa tomar banho? Não. Então, Helena, você tá aqui. Vamos ensinar alguma coisa pra Chloe. O que que a gente vai ensinar pra ela? Troninho. Faltava ensinar mais ainda. Pensamento. O resto já tá tudo quatro. Pode ser pensamento com os cartões didáticos. Então, vamos lá. Vamos mais escolha. Amigável. Cartões didáticos. Ensinar os números. Pode ser. Ensinar os números. Pedir pra Helena fazer isso. A Gabi. Vamos pedir pra ela limpar aqui. Gente, ela tá bem pançudinha. E a Summer tá de novo aqui no troninho. Ela já sabe usar o troninho. Então, tudo bem. Vamos pedir pra Julia. A Julia foi assistir TV, Julia. Não. Não, Julia. Meu Deus. Vem aqui limpar essa sujeira. E vem aqui, ó. Peraí. Vamos ensinar os números aqui pra Summer. Vamos ensinar os números pra ela. A Helena tá tensa por quê? Bebê chorão. Meu Deus. Ah, porque a Summer tá chorando. Por que a Summer tá chorando? Porque deu um acidente no troninho, Summer. É normal isso. É normal. Vamos pedir uma ajuda pra Gisele. Cadê a Gisele? Gisele, limpa aqui pra gente. Limpa aqui. Porque a Julia vai ensinar os números pra Summer. Acho que elas estão indo pra algum lugar falar. Ensinar os números e verificar bebê. A Gisele vai vir aqui limpar o troninho pra gente. E a Helena tá... Vai passar o tenso agora? Acho que vai passar. Ó, tá passando. Tá ensinando os cartões pra Chloe. E a Chloe tá subindo aqui também pensamento e comunicação. Ok. Tá tudo sob controle. Né, minha gente? Mas a Julia aqui não tá com a Summer de novo. E a Summer vai fazer o quê? Gente, vamos brincar com essa criança, então. Vamos brincar com ela. Engraçada. Amigável. Brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Brinca aí, Julia. Brinca e ensinar a falar. Pode ser ensinar a falar. Pode ser ensinar a falar, vai. Ok. Os rapazes estão dormindo. A Gisele limpou lá pra gente. Ah, elas tão brincando aqui super divertidas. E agora chega a hora. Que a gente vai com a Gabi. A Gabi vai fazer o quê agora? Vai assistir a Chloe aprendendo os cartões didáticos com a Tia Helena. Ok. Vamos fazer o seguinte? Agora são quatro horas da manhã. Vamos trocar de roupa. Trocar de roupa. Vamos colocar uma roupa assim... Que roupa que a gente vai colocar? Essa roupa aqui é legal também. Mas a gente pode viajar com essa roupa aqui, será? Troca aí de roupa, Gabi. Vamos ver. Ela tá com essa jaqueta assim. Acho que pode ser. Vamos viajar com essa jaqueta. Comemora o aniversário de Summer dando uma festa de arrasar. Então vamos tentar ir pro planeta antes da gente fazer a festa. Vamos ver se a gente... Será que vai dar certo isso? Não sei se vai dar certo. Vamos viajar. Vamos viajar. Ok. Ariô, você tá pegando fogo. Tipo, a Gabi entrou em combustão. E agora eu espero que a gente consiga acompanhar a Gabi. Porque eu quero conhecer o planeta dos alienígenas. Atravessando o buraco de minhoca. A nave atravessa o buraco de minhoca e na saída encontra um planeta alienígena. O rádio sintoniza uma frequência cheia de ruídos estranhos. E de repente, Gabriela é teletransportada para fora da nave. Descendo, galera. Vamos conhecer. Pela primeira vez, o planeta dos alienígenas. Eu nunca fui, tá? Eu nem sei o que tem lá. Vamos ver. Meu Deus. Six Sun. Six Sun é o planeta dos alienígenas. Eu vou dar um pause aqui pra gente não perder muito tempo. É uma escuridão aqui nesse planeta, pelo que eu estou percebendo. O que é isso aqui? Ah, um portal pra gente voltar pra casa. Tudo bem. E aqui nós temos coisas pra colher. É só isso. Nossa, tem mais coisa lá, gente. Gente, é esse o planeta. Olha lá. Olha, tem umas pedras voadoras. Meu Deus. Tem umas coisas aqui atrás também. E aqui tem um buraco. É um rio. Cadê a Gabi? Perdi a Gabi. Ah, a Gabi tá aqui. Eu tô muito fora. Então tá, vamos começar colhendo, colhendo, coletando aí umas plantas sinistras. Vamos coletar umas plantas sinistras. Meu Deus. Aniversário tá chegando. Ah, aqui é a Rubi. Ok. Vamos continuar explorando. Vim pra cá. Gente. Que lindo, né? Esses cogumelos. Vocês assistiram aquele filme... Aquele filme Avatar? Sério, aquele filme é muito legal. E parece muito essas coisas aqui em neon, assim, furta cor. E aqui, o que é isso aqui que eu tô coletando? Eu nem sei o que é isso. Foi alguma coisa muito geodobruto. Gente, vários itens. Vários itens legais. Tá, aqui não tem nada, né? Aqui tem um negócio. Podemos cavar tesouros no planeta Sixtham, meu Deus. Ok. Vamos lá, Gabi. Ela cavou um tesouro que tá... Que eu não sei o que que é. Não sei, não sei. Não descobri o que que é. E aqui, o que mais nós temos aqui? Podemos fazer alguma coisa aqui, assim? Gente, que loucura! Aí, é tudo muito lindo. Tudo brilha. E eu posso vir aqui pegar... Ui, que medo. Posso vir aqui pegar alguma coisa... Detalhe, é um monte de planta, mas é que eu não sei se tem um bicho, alguma coisa, né? Parece uma serpente gigante. Tá, aqui não tem nada. Essas coisas aqui eu não posso colher, não posso colher nada. Meu Deus, um amigo! Temos um amigo! Peraí, deixa eu fazer uma apresentação alegre. Nelson Batista. Nelson Batista, deixa eu te conhecer. Ok, hello. Ai, que simpático. Eu tô ficando com fome, o que eu faço? Perguntar pra ele. Estou com fome. Vamos ver e continuar explorando aqui. Temos outra planta que nós vamos vir aqui colher, ver, remover mato, pegar corte. Vamos colher, vamos colher. Isso aqui eu acho que a gente pode plantar. A gente pode plantar na nossa casinha. Ó, aqui tem outro negócio. Ah, mas eu não posso coletar isso aqui. Já foi coletado, mas não fui eu. Aqui eu posso coletar todas essas coisas. Que loucura! E aqui eu tô tirando esta plantinha. Ok, peguei ali uma plantinha. Aqui eu vou coletar esse outro negócio. Aqui, aqui... Essa árvore de tentáculos eu também posso colher. Olha que bonita! Será que eu posso plantar essas coisas na nossa casa? Todas elas? Flor canina. Gostei dessa flor, gostei. Ok, vamos continuar explorando. Vamos vir mais pra cá. Aqui temos outro negócio que a gente pode coletar. Tá escuro pra caramba, né? São sete e meia da manhã. Eu não sei se tem sol aqui nesse planeta. Se vai clarear as coisas ou não. Aqui coletamos mais um. Vamos andar mais pra cá novamente. Vir pra cá. Ó, aqui tem mais um negócio. Mas eu não posso coletar porque... Eu não passei aqui ainda. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Ó, lá tem outro negócio que eu posso coletar. Aqui tem mais um negócio diferente. Essa aqui é diferente. Planta espinho. Vamos escolher essa planta espinho. Vamos escolher esse orbe aqui. Esse aqui qual que é? Pé de orbes. Então tá. Aqui tem mais um tesouro pra eu cavar, hein? Gente, vamos cavar muitas coisas. Muitas coisas maravilhosas hoje. Traremos muitas recordações pra casa. Ah, ela pega aquela florzinha que tem ali na planta. E lá tem um negocinho amarelo, ó. Que a gente vai pegar também. Vamos pegar vários. Vamos pegar tudo que a gente conseguir. E aqui a gente vai casar. Ó, aqui tem outra pessoa. Apresentação alegre. Aqui tem mais uma pessoa. Uma pessoa não, alienígena. Mas eu não posso falar com ela. Vamos lá falar com a nossa outra amiga. Fazer amizade com os alienígenas. Queria saber onde é que eles estão indo. Quem que é essa aqui? Márcia Palma. Será que esses aliens, eles estão no nosso mundo? Meu Deus, temos vários amigos agora. Ok. O que eu posso fazer aqui? Ai, meu Deus. Eu fui hipnotizada. O que acontece quando eu sou hipnotizada? Xenofilia. Comportando-se como o capitão de uma jornada espacial. Ok, descobrimos que Márcia Palma era uma alienígena. Ok, pra onde é que vocês estão indo? Eu quero ir atrás de vocês. Pra onde vocês estão indo? Pra onde? Ah, sumiu aqui. Sumiu. Aqui temos mais uma planta. Ah, gente. Eu achei que tinha mais coisas pra fazer aqui. Mas é bonito. Ok, colhemos mais uma planta. E aqui mais um tesouro. Vamos coletar mais um tesouro. Não, não é nem tesouro. É coletar mesmo. Uma coisa... Eita. Encontrou um alienígena. Ai, num potinho. Gente, nós temos um alienígena num potinho. Essa planta aqui é tão bonita, né? Porco espinho. O romântio. É raro. Rubi. E aqui nós temos cápsula do tempo misteriosa. Já vamos abrir essa cápsula do tempo misteriosa? Nossa, eu nunca tive essa bonequinha Violet rara. Nunca tive, porque, né... Obviamente ela deve ser encontrada só aqui. Tá, e o que mais? O que mais? O que mais? Vamos ver onde é que mais a gente pode ir aqui. Temos mais um negócio pra colher aqui. Vamos ver. Aqui temos mais um rubi. Não, já foi. Tô perdida. Já não sei onde é que eu come... Ah, o começo é aqui. Ai, as pessoas vão mais pra lá também. E aqui eu tenho coisas diferentes. Vamos coletar tudo. Aqui eu tenho mais uma planta. Vamos colher. O que que aconteceu aqui? Ah, o mercado das pulgas tá lá no nosso mundo. Vamos coletar tudo. Eu vou dar uma aceleradinha pra Gabi dar conta de pegar tudo. Vamos colher todas as coisas. Eu estou... Meu Deus! Aqui tem uma árvore gigante. Meu Deus, as meninas estão mal aqui. Eu espero que elas... Ah, elas estão furiosas. Tudo bem. Vamos coletar mais esse negócio aqui. E aqui coletar. Gente, tem muita coisa nesse mundo. Muita coisa. Estamos, então, pegando várias coisas aqui. Onde mais a gente pode ir? A Gabi tá indo lá, ó. A Gabi passou lá e eu já tô procurando mais coisas por aqui. Vamos ver. Aqui acho que a gente já veio agora há pouco. Aqui a gente já veio? Aqui já. Já. Aqui é onde a gente chegou, né? A gente pode passar por aqui também. Aqui a gente já coletou. Tem mais alienígenas aqui. Eles ficam passeando por aqui. Eita, a Gabi tá super desconfortável. Vamos acelerar isso. Ela tá muito desconfortável e eu não tenho como... Eu não tenho como descansar. Sacanagem, né, gente? Olha, eu vou coletar uma amostra microscópica. Mas eu tô muito desconfortável. Ah, ela realmente, ela precisava xixi por isso. E aqui tem mais um negócio. Coletar. Mas é isso, gente. O planeta alienígena. Eu achei que tinha mais coisas. Eu achei que era tipo um bairro. Alguma coisa assim. Diferente. Mas é legal que a gente pode vir aqui de vez em quando e descobrir as coisas e colher os objetos que agora a gente vai ter, né? Mas vamos levar várias coisas pra nossa casinha. É basicamente isso, né? Aqui dá pra pescar. Ia ser legal se dá pra pescar uns peixes loucos, umas coisas, né? Mas não dá. Não dá pra pescar nada. Então tá, gente. Eu vou voltar pra casa, então. Meu Deus, se mijou. Se mijou. Se mijou. Aqui tem um lago, umas coisas. Nós vamos voltar pra casa. Vem aqui. Volta pra casa. Nosso timer já tocou. Voltar pra casa. Não. Vamos convidar um alienígena? Não. Vamos voltar pra casa, então. Vamos lá. Porque a gente ainda tem que acelerar. E no próximo episódio a gente já vai ter que ter a festa de aniversário das meninas. Por isso que eu vou agora me mandar mesmo. Ah, é um portal. Que loucura. Ok, voltamos pra casa com a Gabi. Gabi tá com muita fome. Ela precisa tomar banho. Já vou até aqui colocar essas coisas pra ela fazer depois. Mas antes da gente terminar esse episódio, vamos ver que todas as coisas que a gente tem com o jogo pausado, pras coisas não acontecerem muito rápido, né? Pra gente aí ter um tempinho. Podemos até colocar aqui de decoração na casa. A gente tem aqui trocadilho. Ele é comum. O solário também é comum. E a gente podia fazer um espaço de exposição dessas peças. O que vocês acham? Eu acho que a gente deveria ter uma prateleira ou alguma coisa que a gente pudesse colocar essas pedras todas aqui. Vamos lá. Nós temos um rubi. Os alienígenas nós temos aqui também. Deixa eu ver se a gente tem uma prateleira. Algum tipo de suporte que a gente possa usar pra guardar os nossos itens. Ok, gente. Eu montei aqui umas prateleiras do lado de fora mesmo. Vou fazer uma área aqui fora mesmo. E eu quero pegar aquelas pedras que estavam aqui dentro de casa. Vamos ver. Ambiente 3. Aqui decoração animadora. Eu vou guardar de volta. Eu acho que eu vou guardar de volta aqui. E o que sobrar lá da nossa amostra, da nossa coleção, a gente coloca pra enfeitar a casa. Eu vou fazer isso pra gente ter as coleções assim bem completinhas. Então vamos lá fora agora. Basicamente é isso que a gente tem ali. Pelo que eu estou vendo. Então aqui nós já temos os cristais. Aqui a gente tem dois cristais iguais. Decoração animadora. Vamos colocar aqui decoração animadora. Como é que a gente faz? Não cabe mais de uma ali? Não acredito. Ok, vamos colocar assim. Já tem um sobrando aqui. Esse aqui é pedra pêssego. E esse aqui é o quê? Esse é rubia gigante. Pedra pêssego vamos deixar aqui. Aqui nós temos esta pedra engraçada. Vamos deixar... Meu Deus! Aqui nós temos mais uma pedra dessas aqui que não cabe ali. Por que que não cabe ali, minha gente? Aqui embaixo só dá dois. Ah, que deu esse. O que mais que a gente pode colocar aqui? Tem esse aqui também. Tem os cristais bonitos aqui, né? Aqui embaixo nós temos as pedrinhas que a gente colecionou. Dá pra botar mais esse aqui? Não. Aqui tem um alienígena, crânio alienígena. O que que é isso aqui? Lâmina de planta? Tá. Aqui nós temos esmeralda. Podemos colocar aqui esmeralda. E aqui alienígenas. Temos... Meu Deus! Um bichinho. Bichinho morto. Gente, a gente matou um bichinho. A gente tem mais dois iguais aqui. Mais dois... Não dá pra colocar um do lado do outro? Não. Não dá pra colocar um do lado do outro. Tá sobrando aqui é decoração confiante. E esse aqui é decoração confiante. O que mais temos aqui? Aqui é livrinho de bebê. E aqui, geoduto. Nossa, esse geoduto nós temos muitos. Muitos mesmo. Que dá ambiente três. A gente pode colocar um ou outro pela casa. Porque vai ser ridículo a gente ter essas pedras aqui, né gente? Vou deixar só uma pedra aqui embaixo, assim, ó. Que a gente não precisa ter mais de uma pedra. Olha, e aqui ficou num negocinho bonitinho. Tá, e as coisas que sobraram então? Tá, a gente tem que completar mais esse nosso negócio aqui. Tá meio vazio os nossos cristais aqui. Esse aqui não dá pra botar aqui de jeito nenhum, né? Não cabe mais. Não cabe. Vamos deixar aqui mesmo. Essas bolas aqui, bolotinhas. Essas bolotinhas maravilhosas. Eu vou colocar como enfeite aqui no próprio jardim, ó. Da ambiente três. Então vamos colocar um aqui. Pra área de refeições da casa. A gente pode ter um pedestal aqui na cozinha, ó. Não sei. Não sei exatamente. Eu vou deixar aqui como objeto de arte mesmo. A vampi a gente tem que colocar aqui nesse quarto das meninas. Ah, dá pra botar aqui. Que amor. Então vamos botar todos os bichinhos aqui. Vamos colocar todos os bonecos ali com as meninas. Que daí combina mais no quarto delas, ó. Temos bonequinhos aqui. Tablet. Tem que botar em cima da mesa ali. Livro para bebês. Vamos colocar aqui o livro para bebês. Temos um aqui. É, decoração confiante. Decoração confiante eu vou colocar aqui embaixo. No... Nossa! Olha só isso aqui que legal. Rocha espacial em comum. Essa rocha espacial eu vou colocar lá fora também. Eu vou deixar o bichinho esquisitinho aqui. Não dá pra botar nessa muretinha. Eu vou deixar aqui. Que vai dar confiança pra Gisele quando ela escrever. Quando ela escrever alguma coisa. E a gente tem aqui uma decoração animadora com topaz e laranja. A decoração animadora podia ser aqui na academia. Não podia? Eu acho que podia. Ser aqui na academia. Eu vou colocar aqui assim. Precisamos de um móvel, né? Vamos colocar uma mesinha aqui. Pode ser um pedestal também. Pronto. Eu acho que é isso. Eu coloquei essa prateleira aqui. Dá pra botar... Não dá pra botar aqui no meio essa rocha. Mas dá pra botar depois outra coisa aqui também. Vamos deixar assim por enquanto. Nossa alienígena ali tá ali em cima. A Gabi tá aqui. Meu Deus do céu. A Gabi tá sofrendo aqui. E essas outras rochas eu vou deixar aí por enquanto. Isso aqui, o que nós temos aqui? Ambiente 2. Vamos deixar assim. Gente, é isso. Eu vou deixar agora os outros itens pra gente plantar nos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o planeta Six Sun. Que foi bem diferente. Parece jogo em avatar, né? Bem fofo. E a gente se vê no próximo vídeo com o aniversário das babies. Que já chegou a hora delas crescerem. Tá bom? Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!